Aí gente, ele está precisando de conteúdo, então eu falei assim, joga água lá que eu vou te filmar jogando água no carro, olha lá Não é não, ele pediu para eu lavar o carro para ele, ele só falou assim, vai lavar o carro que eu estou armando o sabelino, falei sim senhor Nossa gente, aí olha, que coisa Aí ele está precisando de conteúdo e o carro estava muito usando para funcionar, olha Pronto, está aqui, quem perguntou cadê o do rei grafite, está aqui Pronto Olha lá, está aqui, olha lá, eu deixo eu jogar água no carro Vou mostrar hoje no canal 4x4 o rei grafite que todo mundo perguntou cadê ele Ah, está, está aqui, olha Está aqui, provavelmente ele vai parar na rua, né, que carro caburado quando fica muito tempo parado Para na rua Eu acho que esse grafite aqui pode ser meu, hein Ué, você pagando 20 mil nem eu vou levar agora 20 mil eu não tenho não, mas uns 13 eu tenho É? É Aí você vai arrumar essa belina aqui com o carro de dinheiro Com o carro de dinheiro mesmo Ah senhor, meu menino, ele é ansioso Não, eu nunca vi Não, eu nunca vi Já que é outro Pô aí Se alguém quiser dar acima de 15 mil, ele está aí Ó Ó, que coisa Mas o Renato não vende não, velho Ele fala que vende, mas ele não Não, eu não... O quatro portas eu não vendi O homem chegou com 15 mil no bolso aí, ó, pode levar Foi desse jeito? Foi desse jeito Chegou com 15 mil no bolso E levou E levou assim na hora Ele veio comprar esse carro aqui Na hora ele resolveu, me deu mais 10 e levou isso O quatro portas, foi assim que aconteceu Não está à venda não, mas se der 15 mil, pode levar Tá vendo? Que coisa, hein? Pronto, filho Vê se lavar aí Lava mesmo Ai Que coisa Bonito, hein? Só de jogar na água o bichão já ficou bonito Já ficou bonito Pra ele ficar bonito mesmo tem que arrumar a frente embaixo ainda Mas eu não tentei mexer com isso agora Que é só colocar o farolzinho ali E arrumar um quebrado no spoiler que ele tem bem... Tem uma belina branca, galera, que tomou o tento do Renato Tem mesmo Aí eu fui mexer com aquilo lá, ó Agora os meus cartas estão pra consertar Sem terminar Sem terminar E aqui tem que arrumar Que coisa, viu? Pega o paninho lá, ó E a bolinha vai lá, ó Ah não, gente Meu Deus do céu Por que tudo que a gente faz isso? Eu não tenho que filmar Nossa E aí, Lucas Estou sendo segunda a lavar o carro com o seu Renato Eu falei para ele Nossa, só o Lucas começa a fazer isso comigo A hora que ele falou que só o Lucas faz isso Eu falei, é, já estou com moral, já estou com moral Não, meu Deus Eu vou deixar Eu vou agravar essa arma E vai filmar lá até acabar de coisar o carro? Não, porque você chega de novo assim, não Não, preocupa não Vou adiantar ele Tchau Posso entrar? Pode Nossa, gente Se essa minha belina vai ficar bonitinha de jeito um dia Não, lá é uma L É um corcel seu carro, não, meu rei Nossa, você viu que a porta fecha a macinha? Tem que borrachar lá de fábrica Pai Praça pro meu vidro Nossa, que pena pra abrir esse vidro, gente Nossa, você viu que manivela voa Mas vai deixar o portão aberto mesmo? Não, não vou não Cadê o trem? Ah lá Vamos lá, galera O homem sai e deixa o portão aberto É, ainda bem que eu lembro, que eu me distraíndo foi isso Aí, ó Ó, tem até a luz de reserva acontecendo Luz de reserva? Nossa O que é, meu Deus? Agora tá na reserva, mas tá ali no posto, viu? Essa luz piscando aqui é defeito na interruptor de porta aberta Vamos ver se... Vai ficar piscando aí daqui até 20 anos Canal Del Rey como nunca visto Ô, meu Deus Não vai, só me filmando de fez, eu só tô Então não sai no vídeo assim, não Não pensa que eu tô bonito Bonito você não tem jeito de sair, não, Renato Você sai arrumado Então, agora nem rolado nem bonito Isso aqui é o posto do Renato, galera, ó Vai encher o tanque? Sempre Tava, tava vazio o tanque? Tava Então aqui, galera, ó Tá enchendo o tanque Deve caber uns 35 litros Tô chamando aqui, ó Com as 8 de gasolina aqui 8 de gasolina E o resto de álcool, que eu não sei quanto vai dar E o restante, vamos ver quanto é que vai dar Quantos litros de álcool Tô observando Como é que é o negócio? A hora que desarmar lá, costuma derramar Observa lá, e tá no lento, viu? Tá no mais lento É, tá no mais lento Fica observando o que acontece com o disargo Vamos ver Se vai suptar E aí, quando derrama, ainda não é cheio Detalho é esse Foi errado Viu o que que acontece? O que que eu falei? Eu já sabia Ah, deu rei É, agora eu não sei Se eu tivesse mais pra dentro Pra dentro Você não derramava, né? Mas acontece isso Que não deu rei E aí não tá cheio ainda E ainda não tá cheio Mas tá bom É Aí galera, então coube aqui Oito litros de gasolina E Trinta e nove litros De etanol Renato, então foi quarenta e oito litros Quarenta e oito? Tô ruim de conta Tô fazendo que é o meu Quase que cabe, hein? Nossa Ele me distraiu Que eu não errei as contas No maior jogo, eu errei Quarenta e oito Quase cinquenta, hein? É, eu joguei quarenta e oito Pra arredondada Quarenta e sete De alguma coisa Nossa, meu Deus Quando é que eu tenho vinte reais aqui? Eu tenho aqui De, dépte Passa no dépte aqui Vocês acreditam que deu duzentos e vinte reais Pra encher o tanque Eu só tinha trazido duzentos reais? Pessoal Nossa, essas portas Renato, deixa a minha belina De jeito, Renato Uai, rumou borracha igual a essa Que eu deixo Pra fazer, a porta pra ser macia Não, assim De jeitinho assim, ó Sem bater nada Tá bonitinha por dentro Uns paninhos Acabamento assim De freio de mão Esses trenzinhos Pra quem ia só trocar um hidrová Qualquer questão que faz Depois ele é bloqueado Não sabe por quê Bloqueio não, nego Faz Olha lá Esqueles acabamentinhos ali Nossa, o banco de trás, gente Parece um sofá Rapaz, não tem carro como Del Rey mais nesse mundo Não Ó, tá enchei Tá enchei Tá enchei Tá enchei Dá para o ponto